Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Nesta segunda-feira, segunda-feira mais do que movimentada, tem operação da polícia na rua. Parece que nesse momento a polícia ainda tenta localizar um foragido, depois de mandados da justiça contra uma facção criminosa, que preparava ataques a policiais militares. Atenção, hein? Policiais militares marcados para morrer em uma ação do crime organizado, uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Militar hoje pela manhã. Conseguiu localizar suspeitos dessas ações, colocou atrás das grades esses suspeitos, que passam a ser investigados a partir de agora. Eles seriam responsáveis por articular aqui do lado de fora das cadeias uma ação contra policiais, tinham policiais marcados para morrer, hein? Policiais marcados para morrer, que seria uma vingança em relação àquela chacina registrada na cidade de Campinas. Mas eu não sei se dá para poder, sabe, ficar agora fazendo esse tipo de associação. Nós temos que ter calma aqui. Ah, vai matar policial porque policial matou. Se não vira uma guerra, sem que se saiba quem são esses personagens. Exatamente o que aconteceu durante muitos anos com a chamada Guerra Fria, né? Em que havia no nosso mundo dois eixos, o eixo ocidental e o eixo oriental. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo liderado pela União Soviética. E daqui a pouco você tinha uma Guerra Fria em que às vezes um boato fazia suar sirene de alerta de míssel. Daqui a pouco a gente entra numa guerra aqui no nosso Estado. Se é que a gente já não está vivendo essa guerra, viu? Se é que é saber da verdade. Uma guerra sem precedentes e que pode colocar pessoas inocentes nessa mira. É o que infelizmente pode acontecer se a gente não tiver cautela nesse momento. De qualquer maneira, a informação se confirmou. Uma ação de uma parceria entre o Ministério Público e a Polícia Militar conseguiu prender gente e evitar que outros policiais militares fossem mortos. Outros por quê? Porque nós temos um monte aí de policiais mortos. Desde o início do ano, acho que são mais de 15. Mais de 15 policiais mortos. Aqui em Campinas tivemos o caso do PM Arides morto. Olha, de forma absurda, covarde, em um posto de combustíveis. Facebook.com.br.rodrigo.salomon.790 É o Facebook para você participar e dividir informações. Daqui a pouquinho a Andrea Marques vai falar ao vivo comigo. Não sei se a Andrea já está posicionada, mas daqui a pouquinho ela vai falar ao vivo comigo aqui no Brasil Urgente porque a polícia apresentou os dois suspeitos, os dois suspeitos. A Andrea está aqui, está preparada daqui a pouquinho para falar com a gente. São os dois suspeitos, dois suspeitos de tirarem a vida do PM Arides aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho a Andrea vai trazer os detalhes aqui na tela da Band. Antes me dá a reportagem aí. Campinas vive um problema que é sério, que é sério, e diz respeito à droga. A droga, infelizmente, está presente em vários setores da nossa comunidade. Eu mesmo já mostrei para vocês aqui no Brasil Urgente. Vocês lembram? Tinha gente da alta sociedade aqui de Campinas envolvida com a droga. A droga tem se tornado algo destrutivo, que acaba com as famílias, aumenta a violência. Aqui em Campinas o tratamento que é oferecido às pessoas é uma referência, forma de tratar. Infelizmente não são todos que ainda têm acesso. É preciso crescer muito mais. Campinas se tornou referência nesse tratamento de prevenção de drogas. E tem uma pesquisa em álcool e drogas indicando que aqui em Campinas é possível vencer o problema a partir do programa Recomeço, que é essa parceria da prefeitura com quem, hein, Felipe Pereira? É a prefeitura quem mais nessa parceria? É uma parceria, inclusive com ONGs aqui em Campinas. Ah, e o governo federal. Bons resultados que devem trazer à cidade mais vagas para resolver o problema. Eu acho que ainda é muito pouco, vocês estão muito otimistas aí, falando que Campinas é referência, Campinas é aquilo. Eu acho que falta muito mais. O tratamento oferecido é dos bons, mas falta muito mais para tirar esse povo todo do vício. Sem contar o combate à criminalidade. A Karina Rick é quem traz os detalhes para a gente, a reportagem está aqui. Deixa eu ver, ó, olho na notícia. Foram 25 anos viciado em álcool. Este homem bebia pelo menos 2 litros de cachaça todos os dias. Ele sentia que precisava da bebida para viver. Aos poucos perdeu dinheiro, trabalho e a confiança da família. Chegou quase ao fundo do poço. No ano passado percebeu que precisava de ajuda. Há seis meses faz tratamento. É difícil no começo você aceitar, mas depois que você aceita, nossa, funciona. Dá vontade até de chorar. Minha vida é de volta. É um recomeço? É um recomeço. Este jovem também quase acabou com a vida. Ex-viciado em álcool e drogas, confessa que só não usou crack. Chegou até mesmo a entrar para o crime. Fazia roubos, assaltos. No começo de 2013 percebeu que precisava mudar e pediu ajuda à família. Foi internado numa clínica onde recebe tratamento até hoje. Esse tratamento fez eu perceber o quanto eu estava num mundo difícil, me destruindo, se afastando das pessoas que me amam, da minha família, de amigos. Estava vivendo um mundo totalmente diferente. Todos os dias eu ainda sinto vontade de usar, tanto as drogas ou o álcool, mas com esse tratamento eu consigo adquirir ferramentas para poder estar lidando com as situações difíceis. Histórias de superação, que hoje tem um final feliz graças ao tratamento feito. Os dois recebem ajuda no Instituto Padre Haroldo pelo programa Recomeço, da Coordenadoria de Prevenção às Drogas de Campinas. Desde setembro, quando começou a funcionar, mais de 120 pessoas já tiveram apoio. Este ano, o serviço recebeu mais 99 cartões para aumentar a capacidade de tratamento. Nós estamos trabalhando conforme a demanda. Conforme tem dependente químico solicitando ajuda, nós vamos requisitando mais vagas, mais cartões. E Campinas, tratando da cidade-piloto, que conquistou essa política pública com muita luta, recebeu mais 99 cartões para atender essa necessidade. A maioria das pessoas tratadas pelo programa é viciada em álcool e drogas. Os dependentes precisam procurar ajuda voluntariamente e passar por alguns exames. Ao serem encaminhados ao Instituto, recebem todo o apoio de profissionais. A partir de fevereiro, outra instituição deve participar do programa. Álcool e droga, para você agora, a intenção é nunca mais? Nunca mais, nunca mais. Tenho minha força de volta, graças a Deus, minha mente, porque perdi muito, né? Estou tentando recuperar agora, graças a Deus. Olha, rápido intervalo comercial, a gente volta já com muito mais no Brasil Urgente para você. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta. São pouquíssimos minutos, eu estou esperando a sua participação no Facebook, facebook.com.br, rodrigo.salomão.790. Quem é que está nos botões complicados hoje? Jerom, Robson, quem é que está aí, hein, Felipe? Ah, o Robson, então vamos lá, a gente volta já. Ah, o Robson, então vamos lá, a gente volta já.